Música Muita gente ainda chama este lugar aqui de canil. Mas você sabia que já há um tempo o canil mudou de nome? A unidade de vigilância de zoonoses está em um período de transição. E agora tem como principal objetivo a assistência veterinária aos animais que mais precisam, que são recolhidos ou chegam machucados, doentes ou em situações vulneráveis. O canil tem a finalidade de assistir animais sem tutor, ou que de priori não se sabe quem é o tutor, e propiciar esse animal ao atendimento veterinário. Seja um animal atropelado que foi encontrado, foi acionado o canil, o canil foi até o local, foi até o local e constatou-se um animal atropelado, machucado. É feito uma avaliação pela equipe do canil, que vai até o local, verificado se o animal realmente necessita desse cuidado veterinário, ele é trazido para o canil, e é que ele recebe toda a assistência. Na verdade, toda a assistência mesmo, inclusive de cirurgia, com parcerias com a Unesp, ou até com veterinários parceiros do canil e tudo mais. E animais também que aparentam estar doente. De acordo com essa primeira avaliação, nota-se que o animal está doente, está debilitado por algum motivo, ele é trazido para o canil para poder ter essa assistência. A ideia é que após passarem por tratamento na unidade de vigilância, estes animais fiquem aptos à adoção. No tempo em que a TV Câmara esteve no local, dois cachorros foram adotados. Eles faziam parte de uma ninhada de dez filhotes, que havia sido abandonada no bairro Santa Elisa. O Bruno viu uma postagem no Facebook que os filhotes precisavam de um lar, e veio logo buscar o seu. E eu tive a iniciativa de vir aqui adotar um cachorro, que eu acho legal essa iniciativa, entendeu? E eu vi pela postagem mesmo, resolvi vir adotar. E as pessoas que puderem vir adotar um cachorro, eu acho legal, entendeu? Ter essa iniciativa igual eu tive, e se você puder vir adotar um cachorrinho, eu acho legal, sim. Só que nem todos os animais têm a sorte desses filhotes. A Branca, por exemplo, está há dois anos sob os cuidados da unidade de vigilância e ainda não foi adotada. O vôzinho também, bem velhinho, já quase virou um morador permanente. Como a maioria dos 21 cachorros e 10 gatos que estão na unidade agora, eles vieram parar aqui em estado crítico, muitas vezes vítimas de abandono, maus tratos e posse irresponsável. Devido a essas consequências tão tristes aos bichinhos, é que essas e outras questões relacionadas à causa animal estão sendo discutidas em um projeto de lei municipal. Atualmente, em trâmite na Câmara, a matéria tem como objetivo proteger esses seres que só dão amor e carinho. O vereador Paulo Renato, que acompanha essas discussões, veio à unidade de vigilância de zoonoses conhecer sua realidade e demandas e faz um convite. Venha você também! Eu acho extremamente importante a gente conhecer, eu acho que é uma função do vereador também, fiscalizar todos os locais, vistoriar, para apresentar para a população como funciona esse serviço. Então, nesse momento que a gente está discutindo na Câmara, já passamos por uma audiência pública falando da reestruturação que o prefeito Pardini encaminhou para a Câmara, da nova forma que vai ser conduzido o bem-estar animal em Botucatu, juntamente com as ONGs, de todos os parceiros que atuam na causa, trabalhando para que essa lei acontecesse, dessa semana a gente vir aqui conhecer, de mostrar o trabalho, de todo o trabalho que é feito, um trabalho excelente por todos os funcionários aqui do Canil, que muitas vezes a população não sabe o que realmente acontece aqui dentro, a forma que eles trabalham, o carinho que ele tem com os animais que chegam aqui. Gente, é importante, quero deixar aqui um convite para vocês, uma mensagem para que vocês venham conhecer o Canil, para que vocês possam se informar como o Canil atua. O Canil é um órgão público, lógico, que é liberado para as pessoas conhecerem, para saber como funciona, tirar a informação. E esses animais que estão aqui, os filhotes, que vocês possam adotar, possam divulgar essa matéria, para que a gente possa trabalhar unido e melhorar cada vez mais o bem-estar animal aqui em Botucatu. Legenda Adriana Zanotto